Olá, gente! Hoje eu vou falar de novo sobre um tema muito controverso aí, mas eu tenho as provas aqui. Hoje eu vou falar pra vocês de novo sobre o Lipo It, só que eu vou falar de uma maneira diferente com as provas científicas em mãos, tá bom, gente? Porque teve muito comentário de gente que não gostou, comentário maldoso. Então, assim, eu sou farmacêutica, especialista em cosmetologia, nutrição automolecular, homeopatia. O que eu falo pra vocês eu estudo, o que eu falo pra vocês tem comprovação científica. Eu não ia arriscar meu nome à toa, não é verdade? Então, se você quer saber desse assunto, fique aí! Pra quem não sabe o que é Lipo It, é um extrato de um óleo, uma fração de um óleo que vem do grão do trigo, não tem glúten. E é usada vioral pra você eliminar, eliminar não, pra você diminuir drasticamente as rugas, né? Principalmente essas rugas de marca de expressão. E é um produto sensacional, que eu adoro, que eu uso. E ele faz um espessamento da derme. O que que é a derme? É a camada da pele onde fica o colágeno. Nós temos a camada mais superficial, é a epiderme. E logo abaixo vem a derme, onde fica colágeno. E é uma camada da pele que vai ficando fininha quando nós vamos envelhecendo. Então, tudo que a gente quer quando tá ficando velho, é ter uma camada mais grossa, mais espessa. Porque a pele mais espessa é uma pele mais jovem. É só você fazer um teste. Pega uma criança de um ano, dois anos, pega a bochechinha da criança, aperta. Pega a bochechinha daquela sua avó, bem idosa, aperta. Vocês vão ver o quê? Que a pele da pessoa idosa é fininha. Acontece isso com o envelhecimento. E o Lipo It, gente, esse produto que eu falei pra vocês, ele faz o quê? Um espessamento da derme. Por isso que eu brinco, eu falo que é o preenchimento de dentro pra fora, né? E eu trouxe as comprovações científicas. No final desse vídeo, eu vou deixar tudo pra quem quiser acessar e ler. Porque algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. E eu tô gravando novamente esse vídeo pra que as pessoas entendam. Eu vou dar só um dado, né? São muitos dados positivos, mas eu vou dar só um dado importante. Nós temos aqui uma fotografia de microscopia eletrônica, que é um microscópio extremamente potente. Aqui você vê bem a diferença da proliferação das células indo daqui pra cá, né? Em 12 semanas apenas. Em 12 semanas, a gente teve um crescimento de 50% da derme, que é aquela camada onde tem colágeno. Ele estimula a proliferação de colágeno. Então, olha que fantástico, gente! Então, realmente é um produto que funciona. Eu repito, é um produto do grupo Robert T, francês, que é o mesmo grupo da Dior. É um produto que ele vem importado, né? E a minha intenção é passar a informação adiante. Porque quando a gente fala em preenchimento, as pessoas sempre pensam assim em coisas injetáveis. Aí eu vou tomar injeção. Só que a gente começa a perder volume não é só no rosto, não, gente. Perde volume no corpo todinho. Então, quando você usa um preenchedor oralmente, você tem a oportunidade de aumentar a sua camada da derme de uma maneira global. E eu acho que isso é muito legal e muito importante. Então, ficam aí as provas, as comprovações do que eu falei, tá bom? Pra que as pessoas que não entenderam no vídeo anterior possam entender neste vídeo. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!